Olá no vídeo de hoje eu trago uma receita de um pão de queijo super fácil de fazer muito econômico e eu tenho certeza que vocês vão adorar e o melhor de tudo ele não murcha dá para assar no forno na airfryer é muito prático e vocês não podem perder nada desse vídeo então se você gosta desse tipo de conteúdo fica até o final porque esse vídeo é para você a gente vai precisar de uma xícara e um terço de leite uma colher de sopa de sal colher de sopa rasa três ovos grandes e três quartos de xícara de óleo as duas xícaras e um quarto de farinha de milho uma xícara e meia de mussarela e um quilo de polvilho azedo que eu tô utilizando o amafio primeiramente a gente vai hidratar a farinha de milho aí eu vou juntar essa farinha de milho com leite em temperatura ambiente e vou esperar mais ou menos 15 minutos e eu gostaria de aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal ativar as notificações deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo aí eu vou esperar 10 a 15 minutos até essa farinha de milho hidratar pronto já hidratou agora eu vou colocar no liquidificador os ovos primeiro vou juntar a farinha de milho já hidratada eu vou colocar tudo e é muito fácil de fazer é só bater depois mistura tudo e faz as bolinhas aí agora o sal e dá para congelar aí eu vou liquidificar aí eu já coloquei no bol o polvilho azedo e vou acrescentar a mistura que eu liquidifiquei vou misturar agora o óleo vou colocar também na sequência e agora eu vou mexer até formar uma farofa veja que não precisa sovar, usar óleo quente, leite quente, nada é tudo em temperatura ambiente aí eu mexi e agora eu vou acrescentar a água que é mais ou menos 500 ml de água nessa receita sobrou um pouquinho da água né porque também depende do tamanho do ovo aí eu vou colocando aos poucos é... essa água até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar vou colocando a água e vou mexendo, mexendo eu acho que seria melhor uma bacia maior né mais larga para facilitar o trabalho mas aí eu tô fazendo aqui mesmo no bol da batedeira aí assim eu vou colocando aos poucos e mexendo e esse é o ponto olha dá para formar uma bolinha sem esfarelar olha fica bem uniforme agora eu vou acrescentar o queijo mussarela e uma dica é que você pode substituir esse queijo mussarela por queijo parmesão só que aí você vai colocar uma quantidade menor e também o provolone fica uma delícia é só formar as bolinhas e congelar ou também tem a opção de congelar assim em porções eu divido em porções de 300 gramas que é o suficiente para assar aqui para casa né aí eu congelo e depois eu tiro e deixo na geladeira de um dia para o outro e modelo e ponho para assar e eu vou mostrar para vocês ó na airfryer como é prático faço as bolinhas e foram 15 minutos só em temperatura 180 graus e fica essa beleza de pão de queijo muito prático no forno a mesma coisa né e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sininho da notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo se gostou do conteúdo deixe o seu like e muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo e olha a beleza desse pão de queijo é perfeito gente pode fazer que vocês não vão se arrepender não saia daqui sem raipar este vídeo é simples basta clicar aqui em seguida clicar aqui e por último clicar aqui assim você ajuda a espalhar o vídeo para mais pessoas e aí e aí e aí